Ser feliz não é apenas resumir nossa vida em bons momentos, ser feliz é também curtir a vida ao lado de pessoas que amamos e nos fazem felizes, como você, meu amor verdadeiro, meu tudo, ah bebê, quando eu penso em você, sabe o coração, ah parece ter borboletas carregando meu coração, por aí, voando, ah como eu queria saber falar frases bonitas de amor, textos românticos, pra você minha eterna namorada, meu bem, meu chuchu, como eu queria encontrar uma maneira de fazer uma mensagem pra te emocionar, será se eu consigo, será se eu encontro palavras pra alcançar o mais íntimo do seu coração, meu amor, não sei, não sei, não sei, eu posso tentar, não posso, posso tentar fazer nessa mensagem, assim, passar por essa mensagem, um pouquinho do amor que eu sinto por você, até você entender que é uma mulher que tem um cara grudado em você, apaixonado em você, tão grande, tão grande é esse amor, ah meu bem, eu já te falei né, que te amo, mas será se eu já te falei que te amo hoje, já te falei que eu rio só de lembrar do som da sua risada, que eu suspiro só de lembrar da sua voz, que eu fico viajando, pensando nos seus olhos, em como seria bom acordar e já ver ele, sabe, a primeira coisa do meu dia, ah eu fico aqui pensando, viajando no meu pensamento, imaginando como seria bom, e dormir ao seu lado, já te falei que me derreto toda vez que você manda uma mensagem pra mim, eu fico angustiado quando você demora comentar aqui nos vídeos, eu adoro imaginar o seu toque, seu beijo, seu abraço, seu carinho, já te falei que passo o dia todo, fantasiando com você, imaginando você juntinho comigo, fazendo as coisas mais simples do dia a dia, até as coisas mais sensuais, de cada noite, já te falei que te amo, não só hoje, mas todo dia, toda hora, pelo resto dos meus dias, te amo cada dia mais e nunca vou deixar você esquecer disso, desse amor que é todo seu, ah meu amor, você é minha princesa, minha princesa todinha feita de amor, o meu amor, minha vida, todinha minha vida, às vezes quando vou dormir, eu paro um pouco pra pensar, eu passo o dia pensando na gente, amor, mas a noite, a noite, a noite eu agradeço tanto a Deus, a mulher que ele me deu, que é você, meu amor, o melhor presente que Deus podia ter me dado, você me faz tão feliz, eu posso, sabe, tô naqueles dias sem chão, mas você vem feliz e me traz alegria, meu amor, você me ajuda demais, com seu sorriso, meu amor, minha vida, eu quero estar do seu ladinho sempre, meu amor, eu e você, vida, eu quero, quero estar sempre ao seu lado e nunca te perder, nunca te perder, nunca tinha, você é tudo pra mim, amor, tenho muito amor guardado aqui no meu coração que transborda, sabe, e esse amor eu quero dar ele todinho a você, te perder, muitos abraços, muitos beijos, beijo, muita felicidade, ah, que eu quero ver nesse rostinho lindo, esse sorriso, ah, eu quero sim, te amo demais, minha princesa, e sempre que eu vou amar você, vida, Deus vai ajudar a gente a escrever a nossa história de amor, e ela vai ser assim, feliz, porque nos amamos demais, não é amor, eu te amo muito, meu amor, nunca esqueça de tudo que a gente tem, um pelo outro, a gente vai ficar juntinho, lado a lado, eu te prometo, o meu coração, prometo, a minha vida, a você, olha, você não tem noção do que você fez comigo, não tem, você mudou a minha vida, pra melhor, posso te falar uma coisa, vou dormir tão feliz hoje, é, por isso, é, você permite eu te falar uma coisa que eu sempre digo, você é tão linda, e eu tô impressionado como uma mulher tão linda, tá com um cara tão bagunçado quanto eu, feio, deslechado, um estrupício, eu não me canso de te elogiar, pode parecer chato, mas eu não ligo pra nada, quando eu tô falando com você, pois você merece toda a minha atenção, o meu carinho, você merece cada palavra de amor, você merece tudo de melhor nessa vida, e por favor, nunca se esqueça das minhas palavras de amor, porque eu tô tentando, tentando gravar uma mensagem especial, sabe, que possa te passar tudo o que eu sinto por você, uma mensagem que possa mostrar o quanto você é importante, o quanto você é diferente, tô aqui pra te dizer todo dia que você é incrível, ah, eu sei que eu tenho um jeito doido assim, meio enrolado de falar, tropico, tropico, viu, nas palavras, sou mineirinho, meu bem, mas eu quero, sabe, eu quero encontrar uma forma de te passar, passar esse amor, sabe, quero encontrar uma forma de deixar marcado o meu beijo no seu coração, te deixar marcada é o quanto eu te acho uma mulher fabulosa, uma boa pessoa e que merece ser feliz, tenho o maior orgulho de ter conhecido você, o orgulho de verdade, a gente não sabe o que vai ser de amanhã, mas eu vou tentar todos os dias fazer você sorrir de algum jeito, se você deixar, é lógico, não é, tá ficando uma mensagem grande, desculpa meu bem, mas é pra te falar que você é importante na minha vida, muito importante, gata demais, não acredito que você é tão linda assim, foi ter olhos pra mim, caramba, que cara sortudo, na verdade não tem nada de sorte, né, foi Deus Deus, ah, meu bem, desculpa essa mensagem enorme, mas é pra te falar que você realmente é linda, fantástica, fabulosa, fica com Deus, meu amor, tenho um dia, uma noite, uma vida especial, dá seu sorriso pra mim, vai, me dá seu sorriso, ah, porque esse amor, meu bem, não é nem um porcento do bem que você me faz, a vida toda, minha princesa, nunca se esqueça dessas minhas palavras, você não tem noção, de como mudou a minha vida pra melhor, você é linda, você é linda, fantástica, amor, eu sou impressionado com você, tão linda, olha que coisa linda, mas é linda, gente, amo você, e por isso, te entrego, te entrego, esta declaração de amor, do fundo do meu coração, abre seu coração pra mim, nos comentários, fico ansioso, quando você demora a comentar, meu bem, deixe seu joinha, compartilhe esta mensagem, e é claro, confira sua inscrição no nosso canal, beijo gostoso, do teu mineirinho apaixonado. Amém.